O presidente Jair Bolsonaro está sendo responsabilizado pelo bloqueio de rodovias federais por caminhoneiros. Os caminhoneiros inconformados são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Com o resultado das eleições, já fazem pelo menos 300 pontos de bloqueio em cerca de 20 estados brasileiros. Mais de 150 pontos já foram desobstaculizados pela Polícia Rodoviária Federal e pelas polícias militares dos estados, atingidos. No entanto, ainda persiste uma grande quantidade de bloqueios por parte desses caminhoneiros. A responsabilização ao presidente foi feita pela presidente nacional do PT, Imagine, Glaise Hoffman. Ela disse que Bolsonaro é responsável por todo esse clima de atrocidades e enfrentamento que está acontecendo no país. Ela não afirma absolutamente nada sobre a responsabilidade do PT, no caso nós e eles, dividir o Brasil em classes e assim por diante. O presidente está reunido com aliados e ministros no Palácio do Planalto. Entre os participantes dessa reunião, que começou mais ou menos às 10 horas e 20 minutos, 10 horas e 30 minutos, está o ministro da Justiça e também o ministro da Defesa. Além do ministro da Economia, Paulo Guedes. O comandante da aeronáutica, Carlos Alberto Batista Júnior, o presidente do PL, Partido Liberal, que é o partido atual do presidente Faldemar da Costa Júnior. O PT quer forçar o presidente a fazer um pronunciamento. Só que o Bolsonaro não é obrigado a se pronunciar, reconhecendo a derrota e parabenizando o Luiz Inácio Lula da Silva, presidiário em liberdade, ex-presidiário recentemente descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não é obrigado a se pronunciar. É apenas uma tradição que vem sendo alimentada ao longo dos tempos em países do Ocidente, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, aqui no Brasil. É comum os presidentes que pedem eleições cumprimentarem os que vencem, no caso de um processo reeleitoral. Mas não é uma imposição da lei. O presidente não é obrigado a fazer esse pronunciamento. Ele faz esse pronunciamento se ele achar conveniente fazê-lo. Bom, o fato é que o presidente Jair Bolsonaro sabe o que enfrentou e sabe que todo o sistema se articulou com a finalidade exatamente de demovê-lo do poder. Foi isso que de fato aconteceu em relação às últimas eleições presidenciais aqui no Brasil. Quer dizer, não foi o presidente da República contra um candidato de oposição. Foi o presidente da República contra todo um sistema que pegou um camarada que era condenado pela justiça em duas instâncias, já estava prestes a ser condenado na terceira instância e foi descondenado. Primeiro ele foi colocado em liberdade, depois descondenado e houve todo um processo como naquele poema do Eduardo Elvis da Costa. Primeiro eles avançam na calçada, depois tomam de conta do jardim, depois invadem a casa. Quer dizer, na medida em que você não faz nada, eles vão avançando, eles vão avançando. E foi exatamente isso que aconteceu. E agora mais essa. O movimento dos trabalhadores sem teto, que é ligado ao PT, ligado ao PSOL, promete atuar no desbloqueio das estradas ocupadas por apoiadores de Bolsonaro. Vamos ver que tipo de tática eles vão utilizar. Não estão sendo convidados, não estão sendo convocados pelas forças de segurança e não houve até o presente momento nenhuma manifestação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer instância da Justiça Federal no sentido de dizer qual é a participação que poderia ter o movimento dos trabalhadores sem teto. Seria uma participação de milícia? Seria uma milícia previamente convocada antecipando o que vai acontecer no governo do senhor Lula? Quer dizer, miliciando era o presidente Jair Bolsonaro, mas agora uma milícia se propõe a desbloquear as estradas que reúne caminhoneiros que são trabalhadores, são pessoas que têm todo o direito de se manifestar e em realizando manifestações pacíficas, porque toda essa mobilização contrária. Então vamos aguardar para ver realmente no que vai dar. Obrigado.